Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre grupo de pesquisa. Nós fizemos vários vídeos sobre grupos de pesquisa, mas eu percebi que ainda ficou algumas dúvidas, ou melhor, ficaram algumas dúvidas. E para isso nós vamos partir da pergunta da Adriana de Fátima Martins. Ela perguntou o seguinte, professora, gostaria de saber sobre os grupos de pesquisas na licenciatura em computação. Acho na CAPS também? Então vamos lá. Os grupos de pesquisas, eu vou explicar como funciona, e depois você vai entender a resposta para essa sua pergunta. Os grupos de pesquisas, eles são organizados como grupos de pesquisas. Você não precisa ser formado ou de uma formação específica para participar de um determinado grupo. Por exemplo, dentro de um mesmo grupo de pesquisa, existem pessoas desde o ensino médio até a graduação, ou graduando, ou pós-graduandos, como mestrado ou doutorado. É claro que pelo conhecimento, pela falta de divulgação desse tipo de grupo de pesquisa, desse tipo de trabalho no Brasil, a maioria dos participantes são mestrados e doutorados ou mestrandos e doutorandos. Mas isso, eu particularmente, acho que é uma falta de conhecimento, até mesmo por parte dos professores, por parte dos alunos, de divulgação, de vídeos que façam esse trabalho que nós estamos fazendo aqui também, sobre esses grupos de pesquisa. Qual que é o intuito do grupo de pesquisa? O grupo de pesquisa, ele é formado para investigar um determinado fim. Por exemplo, eu participo de um grupo de pesquisa chamado Memória, é lá da Unicam, lá da Mackenzie, desculpa. Na Mackenzie, esse professor responsável pelo grupo de pesquisa criou um grupo de pessoas desde a graduação, então tem graduandos, tem pós-graduandos, para discutir questões de memória. E a gente trabalha muito, por exemplo, com o Legoff. Eu sou da área que gosta um pouco mais de neurociência, então eu vou trabalhar com o Damásio. E aí a gente vai nesse grupo, a gente se reúne esporadicamente para discutir. Dentro desse grupo, nós fazemos alguns trabalhos. A gente pode participar de congressos, participar de simpósios, participar de ou escrever artigos. Não necessariamente nós estamos na mesma área, tá? Por exemplo, hoje eu estou no programa de pós-graduação, doutorado de comunicação e semiótica da PUC. Nós temos lá no mesmo grupo de pesquisa, graduandos da área de história, graduandos da área de psicologia, graduandos da área de teologia. Então perceba, o grupo é memória, mas existem vários profissionais. Outro grupo que eu pesquiso é da Universidade Federal do Amapá. Esse grupo, nós participamos, é um grupo de educação e saúde. Então nós temos no mesmo grupo, graduandos, pessoas do ensino médio, pós-graduandos, nós temos doutores, nós temos pós-doutores. E o objetivo desse grupo é criar não só metodologias ativas para a área da educação, fazer uma interface com a educação e saúde. E aí que entra a questão. Nós temos pessoas de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Macapá, claro, o grupo é lá, né? Do Pará, de Rondônia, do Amazonas. Então são pesquisadores do Brasil inteiro, reunidos nesse grupo de pesquisa. Então nós temos os professores, os profissionais que estão trabalhando em suas instituições, e nós temos vários projetos acontecendo com nossos alunos, e nós nos reunimos. Então, por exemplo, nós publicamos uma cartilha de, fizemos recentemente, uma cartilha de manual, uma forma de manual, para o professor de biologia trabalhar com compostagem. Então nessa cartilha eu estive à frente. Então peguei eu, os alunos, os professores, e fizemos essa cartilha, esse manual, para os professores aplicarem em sala de aula. O que eu quero dizer com isso? Eu só te dei um exemplo prático de como funciona e qual é a dimensão desses grupos de pesquisa. Então, da forma que você me colocou, parece que você acredita que existem níveis de grupos de pesquisa. Só graduação, só mestrando, só doutorando, não. Esses grupos de pesquisa devem ser, e na verdade a CAPES, ela fomenta muito mais grupos dessa forma, que eles são interdisciplinares, multidisciplinares, e interinstitucionais. Então você tem no mesmo grupo diversos tipos de níveis de pesquisadores, e você tem no mesmo grupo diversos tipos de graus, de níveis de titulação e de diferentes áreas. Não só diferentes áreas, mas também diferentes instituições. Então, na verdade, quando você pensa num grupo de pesquisa, você deve pensar mais o foco que você quer pesquisar e ver e mandar um e-mail para o coordenador do grupo de pesquisa para ver se ele tem interesse e que você participe. Lembrando que, se não tiver resposta, ou se o professor não tiver interesse, não tem problema. Nós temos milhares de grupos de pesquisas que são cadastrados na base de dados da CAPES e que vão conseguir te acolher. Você é da área de licenciatura em computação. Então, áreas de educação, existem centenas de áreas. Áreas de estudos e grupos que trabalham com a questão das metodologias ativas, porque a maioria das vezes essas metodologias ativas, elas utilizam da tecnologia para essa aplicação. Você pode participar de grupos de engenharia de computação. Vai depender tudo do seu interesse. Não existe uma forma do grupo atuar. Por exemplo, eu tenho um grupo de pesquisa e ele vai se reunir de tal forma e vai trabalhar de tal forma. Não. Os grupos de pesquisas são muito democráticos e trabalham de maneira muito pessoal. Então, nós temos grupos de pesquisa que se reúnem uma vez por mês, grupos de pesquisas que se reúnem semanalmente, grupos de pesquisa onde a intensidade de participação é até maior, porque você tem um volume de congressos, um volume de publicação, um volume de interesses muito grande e você vai ter que ajudar. Tem grupos de pesquisa que organizam simpósio, organizam congresso ou se unem as associações e você vai ter que participar desde que você se inclua nesse grupo. Então, nós temos grupos de pesquisas de muitas formas e não precisa ser necessariamente da sua área, mesmo porque, como eu já falei anteriormente, o grupo de pesquisa ele vai se focar em uma área, ele vai se focar em uma linha de pesquisa. Quando você entra lá na CAPES e procura por grupo de pesquisa, você vai perceber. Então, tem uns nomes assim, por exemplo, estudos antrópicos, estudos como esses de memória, memória e cognição. então, você tem já no nome do grupo, naquele enunciado de cadastro que é feito na CAPES, você já tem ali uma ideia do que esse grupo vai ocasionar ou no que esse grupo vai trabalhar. E aí, você manda um e-mail para o professor, como eu já falei, e pergunta se você se apresenta, fala dos seus interesses e pergunta se você pode ser útil. É um trabalho muito grande de pesquisa, porque você encontra na CAPES, mas como eu falei, são milhares de grupos de pesquisa. Então, você vai ter um trabalho, mas esse é o trabalho do pesquisador. Você já começa pesquisando desta forma. Então, você vai ter que olhar, vai ter que abrir, vai ver se o grupo está em funcionamento, vai ver se o e-mail que está cadastrado lá do responsável está atualizado. Na própria CAPES, você vai ver a produção do grupo de pesquisa, se esse grupo está produzindo, e aí você vai mandar para eles esse interesse. É interessante que esse grupo de pesquisa, se você está pensando em mestrado, está pensando em doutorado, é importante que nesse grupo de pesquisa você já investigue muito bem quem são os responsáveis e quem são os participantes, para você entender essa rede de relacionamento que você está entrando e se você tem interesse. Por exemplo, eu participei do grupo de pesquisa da Unicamp, então nesse grupo de pesquisa não tinha ninguém de outra instituição a não ser eu, e a maioria dos alunos lá estavam direcionados a fazer mestrado e doutorado na própria Unicamp, então eles trabalhavam muito nesse sentido das coisas da faculdade, então com assuntos da faculdade, interesses da faculdade, e cada um já numa linha bem traçada, para que aquele coordenador do grupo fosse o futuro orientador do programa de mestrado ou doutorado. Isso é muito importante para que você, por exemplo, eu tenho interesse em investigar esse assunto, mas como é a característica desse grupo? Será que eu quero estar nessa instituição, fazer carreira nessa instituição? Então você vai ter que ser muito crítica nesse sentido, porque espaço você tem, não só na sua instituição, na verdade, a maioria desses grupos eles estão em outras instituições, né? E você também tem que pensar se você quer fazer carreira lá, por que você quer participar desses grupos, dentro de cada programa tem lá uma série de grupos, e no currículo dos professores, se você está pensando num mestrado, futuro ou doutorado, numa instituição específica, observe a linha que tem de pós-graduação, mestrado e doutorado, nesta instituição, aí ao invés de você procurar na CAPES pelo grupo de pesquisa, você procura pela própria instituição, porque cada professor lá tem uma indicação do grupo de pesquisa que participa no próprio currículo LATES, tá ok? Espero ter ajudado, não se esqueça, antes de sair do vídeo, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem você achar que é interessante, tá certo? Um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí